Aqui quando fomos eleitos, muitos de nós aqui quando fomos eleitos dizemos aos nossos eleitores que nós temos aqui Deus, que iremos fazer com o seguro um canteiro de obras e um canteiro de emprego. Mas não é o que está acontecendo. Hoje, de acordo com a suspeita, tem mais de 1.500 funcionários que eu amo hoje. O que nós queremos é simplesmente ter o direito da investigação. O que nós queremos é de mais quatro nobres colegas aqui que garantiram da PT o direito do cidadão e do povo seguro. O que nós queremos é poder investigar se isso é verdade ou mentira. Mas para isso é necessário que mais quatro colegas possam assinar a CPI. Quando eu vejo, quando eu vejo, uma jovem, que eu sou bem dali como ilhão no palco, eu não sou bem daquela jovem. Eu sou bem do que a minha esposa e a minha esposa quando eu tinha apenas 16 anos e uma criança no povo. Porque eu tenho um filho de 23 anos. Eu também fui ambulante. Eu também fui vendedor de mangá-la aqui em Porto Seguro. Eu já fiz tudo na vida e lembrei seu trabalho. Mas fiquei emocionado no dia de um amigo meu me arrumou trabalho de servente de pedreiro para que eu pudesse dar dignidade à minha família. E hoje, justamente, eu trabalho no pão de Porto Seguro. É uma questão de respeito por vocês. É uma questão de honra por vocês. Mas por esse motivo, eu imploro aqui os nossos colegas. Não é assinar CPI, não quer dizer segundo o governo Cláudio Oliveira. É dizer esse povo que nós somos fiscais de ele e queremos o melhor para ele. Eu posso adorar se ver com o senhor Marcos. Ele estou com o Corvino, a ele. Ele vai ser o amor. A tristeza da minha gente, eu não posso adorar. Eu queria dizer, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte. Que quando, quando eu pedi, a escalaçada dessa CPI, não é opusão de ninguém. Eu estou deixando o lado do senhor presidente. Senhor presidente, eu não estou opusão de ninguém de uma maneira. Eu não estou opusão de ninguém de nada. Eu estou deixando o lado. A única coisa que eu quero é a transparência e dar uma satisfação ao meu povo de Porto Seguro, que está desempregado. Qualquer motivo. Como esse. Como esse que trabalhava na gestão passada no Chilobalho. Como esse que trabalhava na gestão passada no Chilobalho. Agora eu entendo a colocação dos meus colegas vereadores. Eu entendo que, infelizmente, na política existe represália. E eu já estou passando por essa represália. Tem pessoas que não são indicações minhas como o senhor Fadogalho. São pessoas que são ligadas a mim. Que gostam de mim. E que hoje foram demitidos da Prefeitura. Porque eu estou apanhado por um grupo autônomo da Prefeitura. Eles foram perseguidos e foram demitidos. Então você quer dizer que hoje não é ministro de uma companhia democrática, não? É uma ditadura? Seguro, mentira. Então eu peço a meus colegas com meu amigo Fadog. Que assim, a CPI, para dar transparência. Se é a Prefeita ou não alguém vai estar em BerMM, vai vir aqui, vai falar da prazer. Eu vou abrir pra lá. Eu botei e falo. Obrigado. Obrigado.